Um, dois, três, calabrinhas! Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, faça os três Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, faça os três Agora vamos lá, mais rápido, hein? Se Jesus é teu amigo, bata palmas Se Jesus é teu amigo, bata palmas Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, bata palmas Se Jesus é teu amigo, bata os pés Se Jesus é teu amigo, bata os pés Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, bata os pés Se Jesus é teu amigo, faz uhul Se Jesus é teu amigo, faz uhul Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, faça os pés Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, faça os pés A formiguinha corta a folha e carrega Quando uma corta, a outra pega A formiguinha corta a folha e carrega Quando uma corta, a outra pega Ó que ensinamento glorioso A formiguinha tá preguiçoso Ó que ensinamento glorioso A formiguinha tá preguiçoso Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus quer sua obra feita Não só quando o tempo sobra Deus quer sua obra feita Não só quando o tempo sobra É verdade! A formiguinha, a professorinha de Deus Nos ensina muitas coisas A formiguinha corta a folha e carrega Quando uma corta, a outra pega A formiguinha corta a folha e carrega Quando uma corta, a outra pega Ó que ensinamento glorioso A formiguinha tá preguiçoso Ó que ensinamento glorioso A formiguinha tá preguiçoso Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus quer sua obra feita Não só quando o tempo sobra Deus quer sua obra feita Não só quando o tempo sobra Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus quer sua obra feita Não só quando o tempo sobra Deus quer sua obra feita Não só quando o tempo sobra É isso aí, formiguinha É isso aí, formiguinha Deus é amor Aleluia, aleluia Deus é amor Deus é amor Deus é amor Louvaio, louvaio Todos os adultos Deus é amor Deus é amor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Deus é amor Deus é amor Louvaio, louvaio Toda a natureza Deus é amor Deus é amor Louvaio, louvaio Toda a natureza Deus é amor Deus é amor Deus é amor A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem É o amor que só tem É o amor que só tem Quem já conhece a Jesus Yeah! Só o poder de Deus Pode mudar teu ser E a prova que eu te dou Ele mudou o meu Não vês que sou feliz Servindo ao Senhor Servindo ao Senhor Nova criatura sou Nova criatura sou Nova sou Só o poder de Deus Pode mudar teu ser E a prova que eu te dou Ele mudou Ele mudou o meu Não vês que sou feliz Servindo ao Senhor Servindo ao Senhor Nova criatura sou Nova sou Deus transformou Deus transformou toda a minha vida O meu jeito de pensar O meu jeito de falar O meu jeito de falar O meu jeito de sorrir A minha vida com Deus É tudo de bom Só o poder de Deus Pode mudar teu ser Pode mudar teu ser E a prova que eu te dou Ele mudou o meu Não vês que sou feliz Servindo ao Senhor Servindo ao Senhor Nova criatura sou Nova sou Nova sou Nova sou Só o poder de Deus Só o poder de Deus Pode mudar teu ser E a prova que eu te dou E a prova que eu te dou Ele mudou o meu Não vês que sou feliz Servindo ao Senhor Servindo ao Senhor Nova criatura sou Nova sou Nova sou Não há melhor Prazer já visto Sou de Jesus E agora eu sinto Satisfação sem fim Satisfação É nova vida Eu com Jesus Em alegria Sempre cantando a melodia Satisfação sem fim Sem paz Sem paz real Sem gozo na aflição Achei o segredo É Cristo em meu coração Satisfação É ter a Cristo Não há melhor Prazer já visto Sou de Jesus E agora eu sinto Satisfação sem fim Satisfação É ter a Cristo Não há melhor Prazer já visto Sou de Jesus E agora eu sinto Satisfação sem fim Satisfação É nova vida Eu com Jesus Eu com Jesus Em alegria Sempre cantando A melodia Satisfação sem fim Sem paz Real Sem gozo na aflição Achei o segredo É Cristo em meu coração Satisfação É ter a Cristo Não há melhor Prazer já visto Sou de Jesus E agora eu sinto Satisfação sem fim Satisfação É nova vida Eu com Jesus Em alegria Sempre cantando A melodia Satisfação sem fim Satisfação sem fim Satisfação sem fim Toque, 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 toque Alguém me bate a porta Toque, toque, toque Alguém deseja entrar É o mal Querendo um lugarzinho Não, 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 não Você não pode entrar Toque, toque, toque 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 Alguém me bate a porta Toque, toque, toque Toque, toque, toque Alguém deseja entrar É Jesus Querendo a casa toda Sim, Senhor Oh, vem em mim morar Toque, toque, toque 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 Alguém me bate a porta Toque, toque, toque Alguém deseja entrar É o mal Querendo um lugarzinho Não, não, não Você não pode entrar Toque, toque, toque 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 Alguém me bate a porta Toque, toque, toque Alguém deseja entrar É Jesus Querendo a casa toda Sim, Senhor Oh, vem em mim morar Sim, Senhor Oh, vem em mim morar Sim, Senhor Oh, vem em mim morar Toque, toque, toque Toque, toque, toque Respeitável público Respeitável público É muito bom ter Jesus no coração É bom, é muito bom É muito bom ter Jesus no coração É bom, é muito bom É muito bom ter Jesus no coração É bom, é muito bom É muito bom ter Jesus no coração Andar com Ele, juntinho dEle É muito bom ter Jesus no coração Andar com Ele, juntinho dEle É bom, é muito bom É bom, é muito bom É muito bom ter Jesus no coração É bom, é muito bom É bom, é muito bom É muito bom ter Jesus no coração Agora chegou a hora de cantar mais rápido É bom, é muito bom É muito bom ter Jesus no coração É bom, é muito bom É bom, é muito bom É muito bom ter Jesus no coração Andar com Ele, juntinho dEle É muito bom ter Jesus no coração Andar com Ele, juntinho dEle É muito bom ter Jesus no coração É muito bom ter Jesus no coração É muito bom ter Jesus no coração É bom demais! Sou uma florzinha de Jesus Sou uma florzinha de Jesus Abra a boquinha para cantar Feche os olhinhos para orar Sou uma florzinha de Jesus Sim, de Jesus Sou uma florzinha de Jesus Sou uma florzinha de Jesus Abra a boquinha para cantar Feche os olhinhos para orar Sou uma florzinha de Jesus Sim, de Jesus Sou um soldadinho de Jesus Sou um soldadinho de Jesus Não ando nas trevas, só ando na luz Não ando nas trevas, só ando na luz Sou um soldadinho de Jesus Sim, de Jesus Sou um soldadinho de Jesus Sou um soldadinho de Jesus Não ando nas trevas, só ando na luz Não ando nas trevas, só ando na luz Sou um soldadinho de Jesus Sim, de Jesus Sim, de Jesus Sim, de Jesus Sim, de Jesus Agora vamos cantar em inglês God is so good, God is so good, God is so good, he's so good to me God is so good, God is so good, God is so good, he's so good to me Agora um pouco mais difícil, vamos cantar em japonês Xua subarashi, Xua subarashi, Xua subarashi, Whatashi no Shui Que tal cantar en español? Arriba! Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom para mim Deus é tão bom, aleluia Deus é tão bom, aleluia Deus é tão bom, é tão bom pra mim É tão bom pra mim, é tão bom pra mim Vem com Josué lutar em Jericó Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas voirão Vem com Josué lutar em Jericó Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas ruirão Suba os montes devagar Que o Senhor vai guerrear Segue os muros para mim Pois Jericó chegou ao fim Vem, vem, vem! Vem com os rosto é lutar em Jericó Vem com os rosto é lutar em Jericó E as muralhas ruirão Vem com os rosto é lutar em Jericó Vem com os rosto é lutar em Jericó E as muralhas ruirão As sombretas soarão Avalando o céu e chão Segue os muros para mim Pois Jericó chegou ao fim Vem, vem, vem! Vem com os rosto é lutar em Jericó 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 Vem com os rosto é lutar em Jericó E as muralhas ruirão E as muralhas ruirão E as muralhas ruirão Miriam dançou na presença de Deus Miriam dançou na presença de Deus Estou alegre com Jesus Posso dançar na presença de Deus Miriam dançou na presença de Deus Miriam dançou na presença de Deus Estou alegre com Jesus Posso dançar na presença de Deus Posso dançar na presença de Deus Miguel dança na presença de Deus Estou alegre com Jesus Estou alegre com Jesus Posso dançar na presença de Deus A Sara dança na presença de Deus A Sara dança na presença de Deus Estou alegre com Jesus Posso dançar na presença de Deus Davi dança na presença de Deus Davi, dança na presença de Deus Estou alegre com Jesus Posso dançar na presença de Deus Agora chegou a sua vez de cantar Você dança na presença de Deus Você dança na presença de Deus Com quem? Aleluia, amém! Pode sim! Posso dançar na presença de Deus Posso dançar na presença de Deus Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava num caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava num caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava num caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou 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 Por dentro, fora, alto, embaixo Sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo Sempre sou feliz Aqui Jesus entrou Meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo Sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo Sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo Sempre sou feliz Aqui Jesus entrou Meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo Sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo Sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo Sempre sou feliz Aqui Jesus entrou Meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo Sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo Sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo Sim, amo a Cristo Sim, amo a Cristo Porque amo a Cristo Porque ele me salvou Aleluia Ah, eu amo a Cristo 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 Porque ele me amou Ah, eu amo a Cristo 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 Porque por mim se entregou Miguel ama a Cristo Sim, amo a Cristo Porque ama a Cristo Porque por mim se entregou Aleluia Ah, eu amo a Cristo Ah, eu amo a Cristo Ah, eu amo a Cristo Porque por mim se entregou Você ama a Cristo Porque ama a Cristo Porque ele me salvou Porque ele me amou Porque por mim se entregou Aleluia O salão lava O salão limpa O salão lava O salão limpa O salão lava meu rostinho Lava meu pezinho Lava minha mão Mas Jesus Pra me deixar em pinho Quer lavar meu coração Quando o mal faz uma manchinha Eu sei muito bem Quem pode me limpar É Jesus Ele não esconde nada Tudo ele pode apagar O salão limpa O salão lava meu rostinho Lava meu pezinho Lava minha mão Mas Jesus Mas Jesus Pra me deixar em pinho Quer lavar meu coração Quando o mal faz uma manchinha Eu sei muito bem Quem pode me limpar É Jesus Ele não esconde nada Tudo ele pode apagar O salão lava o meu rostinho O meu pezinho A minha mão O meu corpo todo Mas se o mal faz uma manchinha Eu não vou esconder nada De Jesus Pois só ele pode deixar O meu coração limpinho outra vez O salão lava O salão limpa O salão lava O salão limpa O salão lava Estou alegre Estou alegre Porque estás alegre Estou alegre Conta-me por quê Estou alegre Porque estás alegre Por isso eu quero já saber Estou alegre Porque estás alegre Estou alegre Conta-me por quê Conta-me por quê Eu sou alegre Porque estás alegre Por isso eu quero já saber Vou contar-me por quê Pode contar-me por quê Pode contar-me por quê E também me transformou E também me transformou Por isso eu alegre E também me transformou E também me transformou E também me transformou Por isso eu alegre 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 Eu aprendi de cor Deus é amor Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Eu aprendi de cor Deus é amor Peol Três palavrinhas só Eu aprendi de cor, Deus é amor Tralá, lalá, 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 lalá Três palavrinhas só Eu aprendi de cor, Deus é amor Tralá, lalá, 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 lalá Três palavrinhas só Eu aprendi de cor, Deus é amor Tralá, lalá, lalá, lalá Três palavrinhas só Dê um sorriso só, sorriso aberto Sorriso certo, cheio de amor Dê um sorriso só, sorriso aberto Sorriso certo, cheio de amor Quem tem Jesus gosta de cantar Está sempre sorrindo mesmo quando não dá Tropeça aqui, oi, caiacolá Mais depressa, levanta e começa a cantar Quem tem Jesus gosta de cantar Está sempre sorrindo mesmo quando não dá Tropeça aqui, oi, caiacolá Mais depressa, levanta e começa a cantar Dê um sorriso só, sorriso aberto Dê um sorriso só, sorriso aberto Sorriso certo, cheio de amor Dê um sorriso só, sorriso aberto Sorriso certo, cheio de amor Quem tem Jesus gosta de cantar Está sempre sorrindo mesmo quando não dá Tropeça aqui, oi, caiacolá Mais depressa, levanta e começa a cantar Quem tem Jesus gosta de cantar Está sempre sorrindo mesmo quando não dá Tropeça aqui, oi, caiacolá Mais depressa, levanta e começa a cantar Mais depressa, levanta e começa a cantar Jesus ama cada um Cada um, cada um Jesus ama cada um Jesus ama todos Jesus ama cada um Cada um, cada um Jesus ama cada um Jesus ama todos Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequeno irmão Ama a mim, ama a ti, Jesus ama a todos Jesus ama cada um, cada um, cada um Jesus ama cada um, Jesus ama a todos Jesus ama cada um, cada um, cada um Jesus ama cada um, Jesus ama a todos Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequeno irmão Ama a mim, ama a ti, Jesus ama a todos Jesus ama cada um, cada um, cada um Jesus ama cada um, Jesus ama a todos Jesus ama cada um, cada um, cada um Jesus ama cada um, Jesus ama a todos Jesus ama a todos Jesus ama a todos Meu coração transporta de amor Porque meu Deus é um Deus de amor Minha alma está repleta de paz Porque meu Deus é a minha paz Eu digo aleluia, 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 amém Eu digo aleluia, 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 amém Meu coração transborda de amor Porque meu Deus é um Deus de amor Minha alma está repleta de paz Porque meu Deus é um Deus de amor Porque meu Deus é a minha paz Eu digo aleluia, 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 amém Eu digo aleluia, 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 amém Aleluia, aleluia amém Aleluia amém Aleluia amém Aleluia amém Quando estou com o povo de Deus eu sinto a maior alegria Quando estou com o povo de Deus eu sinto a real harmonia Que prazer ver o povo de Deus louvando Tendo aqui um lugar todo santo Quando estou com o povo de Deus eu sinto a maior das alegrias Quando estou com o povo de Deus eu sinto a maior alegria Quando estou com o povo de Deus eu sinto a real harmonia Que prazer ver o povo de Deus louvando Tendo aqui um lugar todo santo Quando estou com o povo de Deus eu sinto a maior das alegrias Quando estou com o povo de Deus eu sinto a maior alegria Quando estou com o povo de Deus eu sinto a maior das alegrias Quando estou com o povo de Deus eu sinto a maior alegria Quando estou com o povo de Deus eu sinto a maior da alegria Que prazer ver o povo de Deus louvando Tendo aqui um lugar todo santo Quando estou com o povo de Deus eu sinto a maior das alegrias Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Feliz estou cantando eu vou Meu Deus é bom pra mim 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 Feliz estou cantando eu vou Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim Comigo comigo vai Tão forte brilha o sol E a chuva cai Amor tão grande assim Só Cristo tem por mim Direi até o fim Meu Deus é bom pra mim 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 Senhor disse a Noé Que vem um chuvão, chuvão Senhor disse a Noé Que vem um chuvão, chuvão Tire os animais do barrão, barrão Filhos do Senhor Senhor disse a Noé Construa um barcão, barcão Senhor disse a Noé Construa um barcão, barcão Busque a madeira e Faça um arcão, arcão Filhos do Senhor Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe E a Deus dê a glória Glória, filhos do Senhor Os animais entraram Juntinhos e parzinhozinhos Os animais entraram Juntinhos e parzinhozinhos Os elefantes Canguruzinhozinhos Filhos do Senhor Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Glória, filhos do Senhor Choveu, choveu Quarenta diazinhos E choveu, choveu Quarenta diazinhos E os animais ficaram Todos do diazinhos Filhos do Senhor Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe E a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe E a Deus dê a glória Glória, filhos do Senhor O sol brilhou O sol brilhou E tudo ficou sequinho Olhe, o sol E tudo ficou sequinho Arco-íris Era lindinho, dinho Filhos do Senhor Vá, levante e brilhe E a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe E a Deus dê a glória Glória, glória Filhos do Senhor Vá, levante e brilhe E a Deus dê a glória Glória, glória Filhos do Senhor Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho No mar da Galiléia Jesus mandou jogar do outro lado Jesus mandou jogar do outro lado Jesus mandou jogar do outro lado Do mar da Galiléia Puxaram a rede Cheia de peixinhos Puxaram a rede Cheia de peixinhos Puxaram a rede Cheia de peixinhos No mar da Galiléia Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho No mar da Galiléia Jogaram a rede Mas não pegaram peixe Jogaram a rede Mas não pegaram peixe Jogaram a rede Mas não pegaram peixe No mar da Galiléia Jesus mandou jogar do outro lado Jesus mandou jogar do outro lado Jesus mandou jogar do outro lado Do mar da Galiléia Puxaram a rede cheia de peixinhos No mar da Galiléia No mar da Galiléia No mar da Galiléia Aperte a mão do amigo mais perto Aperte a mão pra cantar lalá Aperte a mão do amigo mais perto Aperte a mão pra cantar Abraça o amigo que está mais perto Abraça o amigo pra cantar Abraça o amigo que está mais perto Abraça o amigo pra cantar Cante lalala Aleluia Aleluia Aperte o joelho do amigo Mais perto, aperte o joelho pra cantar Aperte o joelho do amigo mais perto Aperte o joelho pra cantar Cante lá, 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 aleluia Lá, 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 aleluia Lá, 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 aleluia Lá, 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 lê Lé, 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 lé Não só fique em seu lugar Aperte a mão de alguém Com amor e comunhão As bênçãos sempre vêm Faça uma cosquinha no amigo mais perto Faça uma cosquinha pra cantar Lá, lá, lá Faça uma cosquinha no amigo mais perto Faça uma cosquinha pra cantar Cante lá, 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 aleluia Lá, 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 aleluia Lá, 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 aleluia Lá, 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 lê Lá, 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 Lê, Lá, 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 Lê, 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 L Cante lalalala, aleluia, aleluia Lalalala, aleluia, aleluia Se na família está Jesus, é feliz o lar É feliz o lar, é feliz o lar Se na família está Jesus, é feliz o lar É feliz o lar Se na família está Jesus, é feliz o lar É feliz o lar, é feliz o lar Se na família está Jesus, é feliz o lar É feliz o lar Se com o papai está Jesus, é feliz o lar É feliz o lar, é feliz o lar Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar É feliz o lar Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar É feliz o lar É feliz o lar Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar 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 Alô, alô, aqui estamos nós Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz Quietinhos vamos, pois fica, e a vida é estudar E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar Alô, alô, aqui estamos nós Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz Quietinhos vamos, pois fica, e a vida é estudar E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar Alô, alô, aqui estamos nós Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz Quietinhos vamos, pois fica, e a vida é estudar E aprender a Jesus amar Alô, alô, aqui estamos nós Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz Quietinhos vamos, pois fica, e a vida é estudar E aprender a Jesus amar E aprender a Jesus amar E aprender a Jesus amar E aprender a Jesus salvar Chegou a hora de merendar Chegou a hora de merendar Vamos comer bem devagar Vamos comer bem devagar Agora preste muita atenção Agora preste muita atenção Papel e caca não se joga ao chão Papel e caca não se joga ao chão Ao Senhor agradecemos, aleluia O alimento que teremos, aleluia Ao Senhor agradecemos, aleluia O alimento que teremos, aleluia Ao Senhor agradecemos, aleluia Aleluia o alimento que teremos, aleluia Ao Senhor agradecemos, aleluia o alimento que teremos, aleluia Aleluia, aleluia Ei amiguinho, antes de ir para o nosso próximo vídeo Se inscreve em nosso canal e vamos nos divertir muito juntos Tchau Tchau Tchau